No Brasil, 39 milhões de pessoas utilizam a prótese dentária. Ter seu implante é falar, acima de tudo, sobre uma vida mais saudável e ativa. Hoje, colocar uma prótese é seguro e eficiente. No entanto, os cuidados com a boca devem continuar, principalmente depois de concluir o procedimento. É essencial que a limpeza do implante dentário seja feita de forma correta em casa, para garantir um sorriso bonito por muito mais tempo. Minha primeira dica é, tenha atenção à frequência da escovação para evitar qualquer tipo de acúmulo de resíduos alimentares no implante. Escolher a escova dental certa também é fundamental. O ideal é usar escovas de cerdas macias para uma escovação mais suave. Também é preciso ter cuidado com cada movimento durante a escovação. Faça gestos leves, sem deixar nenhuma área de fora, incluindo a língua e as gengivas. E por último, eu sempre aconselho o uso do fio dental. O ideal é investir no tipo floss, que ele é desenvolvido para remover a placa bacteriana em caso de uso de aparelho ortodôntico, pontos e implantes. Além disso, é claro, as consultas frequentes ao dentista são essenciais para verificar como está a sua saúde bucal e identificar qualquer tipo de problema com implante dentário antes que ele evolua para problemas mais graves. E uma dica, a Odonto Company é referência em implantes dentários. Nas nossas unidades, o paciente encontra o melhor atendimento com profissionais especialistas em implantes e todos os recursos necessários para um procedimento bem sucedido.